Hey, amores! Hoje eu vim aqui gravar uma tag chamada Blogueira Iniciante e eu sei que seria mais conveniente, né, eu gravar a tag de youtuber iniciante já que tá saindo um vídeo pro canal, mas como eu tenho o blog há mais tempo e esse vídeo também vai pra um post do blog, eu achei mais coerente fazer a primeira tag de blogueira pra daqui, depois de um tempo, eu fazer do youtuber, certo? Bom, gente, vamos pra primeira pergunta, que é Qual o seu nome? Quantos anos você tem? E qual o seu blog? Meu nome é Bruna, como eu acho que já dá pra perceber pelo nome do canal e do blog Quantos anos você tem? Eu tenho 14 anos E qual o seu blog? Meu blog é o Provocative, mas que também tem como subtítulo, Brugondo Mas é Provocative Dois, por que começou o blog e o canal? Bom, gente, o blog eu comecei porque é uma coisa que eu gosto muito E eu via as blogueiras e youtubers, né, fazendo aquelas coisas, sabe, de inspirar as pessoas De ensinar o que elas sabem pra elas De, sabe, passar meio que o conhecimento delas, não sei E eu achava isso demais, ainda mais que era uma coisa que eu amava, né Moda, maquiagem, peiteado, cabelo, essas coisas E aí teve uma época que eu criei um blog com as minhas amigas Que não deu muito certo Porque não tinha muito bem o horário, sabe A gente era muito pequena e não deu muito certo Então, esse ano eu decidi retomar essa ideia E aí eu comecei a criando Eu criei várias vezes esse blog que vocês estão vendo agora Eu tinha criado, sei lá, primeiro em outro site, né Em outro servidor, não sei E aí eu, não, não gostei desse Apaguei Depois eu criei em outro Depois eu criei em outro E eu cheguei nesse E eu adorei esse E eu fiquei com esse E aí eu falei Tá, esse é o blog E eu não vou mais mudar Esse é o oficial Então É uma coisa que eu gosto muito de fazer E que eu realmente Agora eu tirei coragem dessa pessoa aqui E criei o blog E o canal é É que, tipo, eu sempre adorei fazer vídeos Vocês não tem noção quantos vídeos eu fazia Editava e nunca postava E é uma coisa que eu gosto muito de fazer Eu gosto de falar com a câmera sozinha, assim, ó Porque Pode ser meio estranho? Pode Mas eu sou uma pessoa tímida Pode não parecer Não sei se parece E quando eu tô, tipo, sei lá, gravando com alguém no snap Eu sou mó, tipo Então E, tipo, quando eu tô sozinha no quarto falando Eu não paro de falar É, tipo Eu não paro de falar E é uma coisa que eu gosto De, tipo, me sentir Extrovertida na frente da câmera E, sabe Não sei E poder compartilhar essas coisas com vocês Do lado Daí Pergunta número 3 Há quanto tempo estão ativos? O meu blog tá ativo há uns 3 meses Parece Na minha cabeça era muito mais Mas eu fui ver Comecei em julho Então 3 meses E o meu canal tá ativo há 3 dias Número 4 Você tem ou teve alguma guru de inspiração? Sim Eu Eu tenho várias gurus de inspiração, gente Sério Eu adoro Blogueira Barra youtuber Sabe Às vezes a youtuber Às vezes a blogueira Nem é blogueira E é só youtuber E eu já fico Chonada na pessoa Eu fico Meu Deus Como eu adoro ela E Sim, eu tive E, gente São várias Número 5 O que sua família E os seus amigos Acham disso Bom A minha família A minha irmã Ela super apoia Ela acha super legal Isso Ela sabe que eu gosto disso Então ela super apoiou Quando eu fui criar E Tipo Meus pais Eles não gostam muito dessas coisas De ficar postando coisas na internet Mas Fazer o que, gente? A nossa geração, né? Então E os amigos As minhas amigas Elas Super apoiaram Tipo Elas estão super inspiradas Que vão criar também E E tipo Elas super ficaram Empolgadas com essa ideia Sabe Tipo Ai meu Deus A Bruna criou Eu Estou adorando Não sei o que E aí tipo Sabe Eu achei super demais Isso Esse apoio Que elas dão pra mim E Gente Sério Não vocês Os meus amigos Eles também apoiam Eles Eles sabem Que Os amigos meninos Tá Eles sabem que Eu sempre gostei disso Eles sabem que Eu gravava coisa Eu acho que eles sabem Não sei Eles sabem que eu gravava Um monte de vídeo E nunca postei E aí tipo Eu defendia Uns dias atrás Eles falaram Ah Criou um canal E aí Um deles Um tempão atrás Falei Ah Criou um blog E aí eu fiquei Tipo Eu quero criar Mas eu não posso Porque meus pais Não gostam muito disso E aí tipo Meio que criei Coragem E criei Assim E os meus amigos Ficaram Não Apoie 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 Vai com fé E E eu Criei E eles super apoiam Essa ideia De eu fazer o que eu gosto E eles estarem Meio que assistindo Mesmo sendo vídeos Meio femininos Mas eu prometo Meninos Não vai ser só Maquiagem Sabe Vai ter desafio Pra ficar Uma coisa mais Interativa Vai ter Sei lá Vou chamar vocês Pra fazer algum vídeo Comigo Tá Número Seis Que tipo de conteúdo Há em seu blog E canal No meu blog Tem bastante coisa Variada Tem tipo Indicação de série Tem tutorial de maquiagem Tem Conselhos Que eu sou bem Manjo muito disso Né É É São de música Da semana Sabe Todas essas coisas Assim Vai ser É uma coisa Bem variada É E no canal Eu vou Como ainda só tem um vídeo Que é uma coisa mais Menina Né Uma coisa mais feminina Eu Eu prometo Que vai ser uma coisa Bem variada Tá Como eu disse Vai ter desafio Eu vou chamar os meus amigos Meninos Pra gravar comigo Também Vai ter umas coisas Assim Sabe Quem sabe Eu faço um vídeo De futsal Que é uma coisa Que eu amo Sabe Quem sabe Não sabemos Vamos planejar Vamos Vai ter umas coisas Bem variadas Assim No canal Prometo Não vai ser Só coisa de menina Mas meninas Também vai tutorial Eu tô planejando aqui Uma semana De Halloween Tipo Não uma semana Sei lá Um vídeo Falando Tipo Ensinando Uma maquiagem Que eu já tenho A fantasia Ali Que eu usei Pra minha festa Sajunina Não é de caipirinha Tá E também Vai Vou fazer Tipo Decoração Pra festa De Halloween Vai ser Uma coisa Bem legal Tô planejando ainda Esperem Que uma semana Uma semana Mais ou menos Antes do Halloween Eu posto Sete Pretende Exercer Alguma profissão Nesse ramo Sim Eu pretendo Não sei se eu vou conseguir Que é moda Eu tipo Sou apaixonada Por moda A história da moda A moda prática Sabe E um dos meus Desenhos Que eu mais amo Né Que acho que Foi o último Que eu fiz Que é esse vestido Aqui Que eu peguei Algumas inspirações Do Grams Não sei De uns vestidos Das famosas Peguei também Umas inspirações De cores Misturei Fiz o desenho Fiz o croque Fiz tudo E eu simplesmente Não vou fazer Esses desenhos De design Sabe Pretendo fazer moda Não sei se eu vou conseguir Mas eu pretendo fazer moda Tá bem longe ainda Mas eu pretendo fazer moda Número 8 Sete uma blogueira Iniciante Que você está acompanhando Gente Eu não sei se ela é uma blogueira Realmente iniciante Mas eu conheci ela há pouco tempo E tipo Os vídeos dela Não tem tantas visualizações Mas tipo Eu acho que ela merecia mais Porque ela é uma fofa Gente E os vídeos dela Só dá vontade de entrar na tela E tipo Apertar os bichos dela Porque ela é muito fofa É o canal Olhos De nuvem Que ela também tem um blog Olhos de nuvem Que eu conheci ela Pela antiga Galera Capricho E eu tipo Comecei a adorar Porque Ela faz os vídeos Muito tipo Gente Você tem que estar feliz com você Ela faz Também um tutorial E tipo É uma coisa Muito Legal O canal E o blog dela Recomendo É isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like E se inscreva Para não perder mais nenhum vídeo Será que é aqui Desse lado Que se inscreve? Ó gente Se inscreve Não sei qual que é o lado E também Dá um like Se você gostou Compartilha Com seus amigos Com sua família Com Todo mundo Que me ajuda Muito Me sigam nas minhas redes sociais Comenta o assunto Que você quer Para o próximo vídeo Eu pretendo Postar vídeo Toda semana Tá Se não for um vídeo Toda semana Eu Recompenso Na outra semana Porque Minha semana De provas Começa semana que vem E vai ser uma semana Bem Punk Porque é o último trimestre E é uma coisa de louco E Eu prometo Que eu vou tentar Postar para vocês Tá Nem que eu gravei hoje E poste semana que vem Mas eu vou gravar Vou postar para vocês Tá É isso Se inscreve Dá like Comenta O que você achou Compartilha Visita o meu blog Se você ainda não visitou Siga o meu blog E Comente também lá nos posts Se você O que vocês querem mais É isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau